Ó, voltei, hein? Mais uma gameplay editada aqui do canal e dessa vez eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Vocês estão chegando perto? Seguinte, eu comprei 5 jogos no começo do ano por 8 reais. Não. 5 jogos por 8 reais. O que pode dar errado? E um desses jogos foi isso aqui, ó. Lady in a Leothard with a Gun. Como? Right, alright? Significa literalmente garota no seu colan com uma arma. Eu desconheço a possibilidade disso aqui e sequer dar errado. Não é mesmo? Ó a cara da mulher. Só vamos. Minha nossa senhora, hein? Ó. Começa com... Olha a minha sombra, rapaziada. Isso aqui vai ser melhor do que eu pensei. Ó, ó. Fiquei flutuando quando eu pulei. Já me encosto no chão. Meu Deus, calma aí. Tô me atirando, ó um satanás. Morri. Que merda, hein? Esse é meu tiro? Não, não é possível que esse jogo tá pronto. Preguiça. Zumbis, zumbis. Eu tô matando as gotica bunduda. Toma. Ó o bicho vindo, moleque. Eita. Inimigo novo, hein? Não tem... Não dá pra ver o disparo da bala. Mas ela tá bundinha bonita. Ó a bundinha roxinha dela, que bonitinha. Ó. Um troféu aqui. Consegui chegar no segundo estágio sem tomar dano. É um chefe. Não tem som de tiro da arma. Ô meu Deus. Ah, tem sim, tem sim, ó. Eu tenho que tirar onde? No fogo? Não sei. Qual que é a sua, meu amigo? Olha, eu rolo. Eu dou rolada. Eu tô atirando, mas eu não sei se tá pegando meus tiros nessa pessoa. Matei. Matei. Toma, 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 toma. Chupa, chupa, chupa. Ô YouTube, me paga, YouTube. Como é que pode essa pessoa tá ganhando dinheiro com isso se eu não tô ganhando dinheiro ainda? Opa, lá vem aí, ó. Que isso? Que isso? Meu Deus, é o Mr. X do Resident Evil. O que que tá acontecendo, cara? O bicho tá travado. Eu tenho que voltar pra cá, senão... Se eu continuar indo pra lá, os caras vão comer... E aí? Pra que sim. Olha, morrendo em câmera lenta, cara. Inimigos novos, inimigos diferentes. Isso é que é jogo, isso é que é jogo, cara. Isso é que é jogo. Diversidade. Mais um, Savaes. Que que é isso, cara? Ah! Mas eu sou a garota no meu Colang com uma arma. Você acha que eu tenho medo disso? Tiro, 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 tiro... Agora vão matar o Kratos ali, ó. Já era. Agora o Kratos Branco. Mate Morreu, câmera lenta Agora outro Eu não posso jogar esse tipo de coisa Porque quando, olha como eles morrem Quem é que a gente sente um pé humano, hein? Nossa senhora Agora eu chamei assistir, hein? Invoquei todas as primas Essa aqui é difícil de morrer, hein? Essa aqui tem armaduras Será que se der na cabeça é maior o dano? Eu não vou ficar mirando na cabeça, né? Morreu! Isso aqui, cara, isso aqui é a alegria nos polígonos Olha como mexe meu cinturinho, ó Tiro, 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 tiro Aqui, ó Um grande guerreiro nunca vai pra trás, ó Defende o seu posto Lá vem, lá vem Ih, ela tá vindo correndo Vou deixar louco nesse rabo Vamos, 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 tiro, 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 tiro Um grande guerreiro nunca vai pra trás, ó Defende o seu posto Ih, agora tem as cunhas de vestido Quantas fases será que tem esse jogo, hein? Ai, não! Agora é 2D Agora fica bom, hein? Porque, né? Você tem que variar um pouco É muito tiro É muito tiro É muito tiro em cima da polícia 10 Então a contagem dele é 10 O que que significa esses 10? Eu sei lá, pô Isso é minha vida? Sim Achei que eu fico protegido, né? Aqui, ó Botar aqui a mira ali, ó Um pouquinho pro lado, ó Ó, dá aqui, ó Não Meu Deus, como é fácil de mirar aqui, hein? Essas aqui são muito, muito fortes, cara Olha, fica em câmera lenta Mas meu movimento É tão lento Certamente estou invisível Foi Matei Uhul Matar as moças da Beca As bandinhas, as bandinhas Olha, a base tá andando Isso aqui é Isso aqui é design Ixi, Maria Aqui ia ficar difícil, hein? Êêêêêê Não para Eu pulei errado e o jogo não para E a vontade de chorar é inevitável O jogo não para Eu sou muito rápido para vocês Pessoal dele chamado Papaco Até um outro dia Meu Deus Mudou a música, hein Agora eu tô onde? Na terra de ninguém Bem aí, a nova Vila Belmiro Maior, mais moderna Não consigo correr Ai Meu Deus do céu Olha o pau quebrado, paeta Pesa Cheguei na frase Cheguei na fase proibida Lá vem Não vai dar Não dá, cara Parece que eu tô jogando com um bug Isso aqui é um bug ambulante Cadê, cadê? Tão vindo ali Um grupinho vindo ali Beleza Beleza, show Agora já mira ali No bichão, porque ele é rápido Beleza Beleza E agora? Tá sem som Vamos rolando Aquela pedra me parece Um inimigo Não? Se não me engano Se não me engano a pedra Ah, se não é uma pedra É a placa de saída Então me enganou Devastating Você ganhou Por enquanto O jogo zerado Espero que vocês tenham gostado desse jogo maravilhoso Porque eu adorei Eu amei jogar isso aqui Não consegui platinar É só passar as fases sem tomar dano Que é virtualmente impossível E eu não quero Mas ok, espero que vocês tenham gostado Olha só que maravilha Essa moça aqui com o seu colan E com a arma extremamente perigosa O melhor jogo que eu já joguei na minha vida Certamente o melhor jogo que eu já joguei na minha vida É isso aí Um beijo